Olá, aqui é a Juliana Rezende e nós vamos para a resolução da questão 21 da nossa revisão. Lembrando que se você ainda não baixou, tem um link na descrição do vídeo para que você possa baixar o arquivo com 26 questões e fazer uma revisão para o Enem. A figura a seguir ilustra o reservatório de uma refinaria de petróleo, formado por um paralelepípedo reto retângulo e um cilindro reto, ambos com o mesmo volume e mesma altura, conforme a figura a seguir. Sabe-se que o diâmetro da parte cilíndrica é D e que as medidas do comprimento e da largura da base do paralelepípedo são respectivamente A e B. Observando essas medidas, a relação entre A, B e D. Gente, o detalhe aqui é o seguinte, os dois reservatórios têm a mesma altura. Além disso, eles têm o mesmo volume. Como é que a gente calcula o volume de paralelepípedo? Paralelepípedo é um prisma. Você faz a área da base vezes a altura. Como é que a gente calcula o volume de cilindro? O volume de cilindro é a área da base vezes a altura. Pensa um pouco, gente. Se os dois recipientes, se os dois reservatórios têm a mesma altura, para que eles tenham o mesmo volume, eles vão ter que ter a mesma área da base. Se você não quiser fazer assim, você pode fazer passo a passo. Como? O que vai ser o volume do paralelepípedo? Ele falou que aqui tem dimensões A e B. Então, o volume do paralelepípedo vai ser comprimento A vezes largura B vezes altura H. Isso vai ter que ser igual ao volume do cilindro. Ah, mas como você sabe disso? Está escrito, ambos com o mesmo volume. Então, o que vai ser o volume aqui? Toma bastante cuidado, porque ele conta para a gente que o diâmetro da base é D. Se o diâmetro é D, significa que o raio é D sobre 2. O volume de cilindro é área da base. Então, é π vezes o raio ao quadrado. Só que toma cuidado, porque o raio é D sobre 2. Vezes a altura, que é H. Confere aqui comigo. Lembra que eu falei que a altura não ia fazer diferença? A altura é a mesma, então vai cancelar. Na prática, a área da base do prisma vai ter que ser igual à área da base do cilindro. Agora, é só terminar de resolver isso. Vai ficar A vezes B vai ser igual a π vezes... Esse quadrado aqui, ele vem tanto para o D quanto para o 2. Então, vezes D ao quadrado sobre 4. Observa que ele isolou aqui o D ao quadrado. Então, vou passar o 4 para lá e o π. Vai ficar 4 vezes A vezes B vai ser igual a π vezes D ao quadrado. Esse π que está multiplicando passa dividindo. Então, é 4 vezes A vezes B, dividido por π. Confere, tem essa resposta? D ao quadrado é igual a 4AB sobre π. D ao quadrado é 4AB sobre π. Resposta correta. Letra B. O Enem adora cobrar questões nesse estilo. Ele te dá dois recipientes que têm o mesmo volume e pede uma relação entre os lados, entre os raios. Então, é muito importante que você treine isso. Um abraço e até a próxima.